Música 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 A ataca menina, mas a gente é balada, queira contigo você na madrugada Pulsar, por lá, até o sol agar A ataca menina, mas a gente é balada, queira contigo você na madrugada Pulsar, por lá, que hoje barulhar Tensinho na time vem com você E você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rodar, essa menina vai estar sem balada Quero subir com você na madrugada Dançar, dançar, aqui é o sol E a boca, essa menina vai estar sem balada